Há um jornalista que diz que o Brasil é o país da piada pronta. E é verdade. Porque o Brasil é um país tão desigual e o Estado brasileiro é tão conivente com a desigualdade que chega a ser perverso. E ao mesmo tempo, é uma piada. Só que é uma piada contra a dignidade da maioria do povo que vive do trabalho. Quantos professores, até pequenos empresários, quantos trabalhadores caem na malha fina do imposto de renda? Porque deve uma pequena quantia. Quantos podem deixar de pagar imposto? Quem consegue deixar de pagar IPTU numa cidade sem ter a sua casa leiloada? Quem pode comer feijão ou farinha sem que, no valor da mercadoria, já tenha 17% de imposto do ICMS? Então, é o pobre, é o próprio desempregado. São os humildes do Brasil que pagam impostos e sustentam este país. Convocamos, na verdade, convidamos o ministro Joaquim Levy para depor na Comissão de Finanças e Tributação para responder como mudar essas contradições do Brasil. A Operação Zeloste é exemplo da violência institucional. Porque, em 74 processos, já se aponta para um desvio de 19 bilhões de reais sonegados com a conivência de alguns conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Como um banco que deve 10 milhões ou 15 milhões pode passar desapercebido pelos aparelhos do Estado? Como alguns membros de um conselho podem isentar, perdoar uma grande empresa de pagamento de milhões? E a Receita Federal e o Ministério da Fazenda não veem. O mesmo Ministério que propõe tirar direitos do trabalhador, do aposentado, do viúvo, do doente, do que sofre um acidente no trabalho, do pescador com as medidas provisórias 664 e 665, dizendo que vai economizar 18 bilhões com essas medidas? O que deve fazer? Qual é o compromisso para coibir a corrupção, a sonegação comprovada no caso Zelotes, que alcança uma quantia de recursos três vezes superior a já comprovada na operação Petrobras, através da Lava Jato? Enquanto se tem 6 bilhões de viados na Petrobras, já se comprova mais de 6 na Zelotes, mas uma projeção para cerca de 19 bilhões. Não podemos admitir que os pobres continuem a trabalhar em cargas horárias extensivas, estenuantes, com salários indignos, e sejam obrigados a pagar seus impostos, enquanto os bancos, as grandes empresas, as grandes empreiteiras, tenham o pleno plástico do Estado para desviar os recursos que poderiam ser investidos em saúde e educação. O ministro terá que explicar. O Estado brasileiro tem a obrigação de se explicar por que tanta política, ou falta dela, em favor dos ricos, e tanta facilidade para permitir a perversidade da superexploração contra os trabalhadores e, com isso, o aprofundamento das mazelas sociais e da pobreza em particular.